Alô galerinha, vamos continuar nosso passeio agora em terras pernambucanas Você está no canal Alexandre de XR300 Mas... migramos para a VESES A VESES 650 E aí, o que é que eu busquei em uma moto? Opa, aqui é 80 Busquei nessa moto mais segurança, freios ABS, independentes das duas rodas Uma maior facilidade nas ultrapassagens Você consegue ultrapassar de boa e voltar para a sua faixa Deixando o trânsito livre, por exemplo, para um carro mais rápido Aqui nós estamos descendo em sentido Goiânia E as queimadas continuam É imoral né bicho Se você fuma, não jogue o cigarro pela janela O resultado é isso Bem que essa queimada aí, eu não sei se... Você não pode saber, né? O que causou ela Se foi o cigarro Que alguém jogou pela janela Ou se algum fazendeiro aí colocou fogo de propósito Para fazer a limpeza do terreno Uma limpeza porca né? Vê que igrejinha massa Deixar o áudio passar Vê que engraçado A irrigação ali está jogando para o lado de cá Mas só que o vento está levando todinho ao contrário Que onda mano O lugar que a água deveria cair não cai Ela cai ao contrário Hehehe Só que até agrega O que é outra coisa É que acho que não é melhor Meu Deus Não tem que olhar para os textos Não tem que olhar para os textos Os animais aí é um perigo se eles atravessarem para a pista Vou ver se tem gasolina aditivada aqui, vou deixar esse carro passar Tem ou não tem Gasolina, tem grid Eu vou cortar o vídeo aqui, valeu, até amanhã